Você sabe que é necessário conhecer o passado para entender o presente e melhorar o futuro. Aqui no canal Pontos de História a gente vai trazer personagens históricos, lugares onde a história aconteceu. Então é fácil, basta se inscrever aqui no canal, no botão vermelho e bater o sininho para saber sobre as novidades do canal. Então estou esperando por você aqui no canal Pontos de História. Vamos reviver a história com a gente. Tchau.